Abertura 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 Tá na mira de quem rapaz? Que eu tô com a sacada Na minha mira você tá Ah, isso é mentira mesmo que ele tem medo, velho. Ah, cara, vai chegar roxando, mano, velho. Cara, tô com dois de vida, mano. O cara usou pra me matar, velho. O problema é que eles estão com dois unidos, cara. É, relaxa, tô alterando ele. Coisa de imbecil, esses dois deles perdendo dois heroínas. Cadê o last? Cadê o last? Cadê o last? Cadê o last? Tô morto, tô morto, tô morto. Pelo amor de deus. Tô chegando, tô chegando. Qualquer pedra eu morro, velho. A diva vem que eu tô low, ela vai passar de mim agora. Tô morto. Com 12 de HP, velho. E eu caí, velho. Vocês tão me ouvindo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.